A nossa senhora, a 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 senhora. A fortuna, o século, o dia virada. Eu não desculpa, subi-me. Lá na hora que existe o medo Vou reparar o que eu vou fazer Perdeiro, perdi Da piccana e arte No meu emprego Lá no sol do mar Deixar as contas E convidar as contas O que quer essa base Fazer a morte, a madrugada Amor com o jeito de ligar Fazer a morte, a madrugada Amor com o jeito de ligar Fazer a morte, a madrugada Fazer a morte, a madrugada Amor com o jeito de ligar Fazer a morte, a madrugada Fazer a morte, a madrugada Amor com o jeito de ligar Fazer a morte, a madrugada Amor com o jeito de ligar Fazer a morte, a madrugada